Igor, eu quero saber como é que executa, o que o engenheiro precisa saber, como acompanha a execução de uma alvenaria de vedação. Como você vai conseguir conferir o prumo e o nível? Sabe como a amarração da alvenaria deve ser feita? Fica nesse vídeo que eu quero te mostrar como você deve acompanhar esse serviço na obra. E já clica em gostei, já se inscreve no canal se você está gostando dos conteúdos e quer mais conteúdos como esse. Então, roda a vinheta! Antes de falarmos sobre o que você precisa saber para acompanhar esse tipo de serviço, vamos diferenciar a alvenaria de vedação de alvenaria em alvenaria estrutural. A grande diferença, como o próprio nome diz, é que a alvenaria estrutural vai desempenhar a função na sustentação da estrutura e também na vedação. Então você não pode simplesmente mudar uma parede dessas de local ou sair furando para passar alguma tubulação. Já na alvenaria puramente de vedação, não desempenha nenhuma função estrutural. São aquelas obras onde vemos os pilares, as vigas e esses elementos que são responsáveis por manter tudo de pé. Então, se eu remover uma parede, se eu quebrar uma abertura na alvenaria de vedação, isso não vai afetar a segurança nenhuma do edifício. Mas também a gente não pode sair colocando essas paletes de alvenaria em qualquer lugar, porque elas podem sobrecarregar a estrutura. Se você pretende fazer uma nova parede desse tipo, tenha muito cuidado e procure um profissional estrutural que possa avaliar a situação. Mas, em geral, é tranquilo, tá bem? Agora a gente vai falar sobre o tema principal, que é sobre alvenaria de vedação e como acompanhar a execução desse serviço e concluí-lo sem problemas. O primeiro passo para você iniciar a execução é você realizar uma marcação bem feita. Mas, aliás, como é que se faz a marcação? O que é? Como é que se realiza? A marcação é a primeira fiada, como se diz, dos blocos cerâmicos ou dos tijolos, no linguajar mais comum aí da obra. Então, basicamente, é pegar a planta daquele trecho que você vai executar e começar a fazer a primeira fiada de todas as paredes daquele espaço. Você vai escolher um ponto de referência, um bom ponto de referência, que for melhor para você, mas que, de preferência, seja um ponto que ninguém vai mover, como um pilar, por exemplo. A partir desse ponto, você vai pegar o projeto e começar as medições e a execução das marcações, tá bem? Mas, se você preferir fazer primeiro duas paredes, depois de começar as outras, assim por diante, e não realizar a marcação de todas as paredes. Gente, o ideal é fazer a marcação, tá bem? Confira se ele realmente está fazendo a marcação, se está tudo certinho, porque é um passo muito importante. Mais na frente, nesse vídeo, a gente vai falar um pouco dos parâmetros que precisam ser conferidos. Se algo estiver errado, você vai poder corrigir logo na primeira fiada. E se algo estiver errado e você já tiver feito várias fiadas, ou mesmo a parede completa, você vai ter que retrabalhar, você vai ter que refazer. Então, não compensa, porque é prejuízo de material, é prejuízo de tempo. Então, sempre faça esse passo, tá bem? É mais importante, mais fácil corrigir logo no começo do que depois. É como na medicina. Quanto mais cedo você descobre qualquer doença, mais fácil de tratar é essa patologia, tá bem? E quando for sendo feita, é ideal já ir deixando ela no nível. Para as fiadas que forem vir em breve, fiquem no nível com mais facilidade. E como é que confere o nível? É um parâmetro muito importante para estar atento, que existem níveis a laser que facilita aí, mas normalmente são mais utilizados para aplicações de cerâmica, pedras, porcelanatos, também são muito essenciais na parte de topografia. Na alvenaria é mais comum o uso da famosa mangueirinha com água, e esse método é bem comum nas obras brasileiras, principalmente nas obras de pequeno porte. Mas como é que vai saber se está no nível utilizando uma mangueira com água? Calma, eu vou te explicar agora. Você vai pegar uma mangueira grande e preencher ela com água, mas não completamente. Vai unir as duas pontas desse jeito que está aí, que eu vou mostrar na tela, que você está vendo aí na foto, e você vai fazer com que a água nas duas pontas fique exatamente no mesmo nível. Isso vai acontecer quando os dois lados estiverem exatamente na mesma altura. Quando a água estiver nivelada, água a água, você vai fazer uma marcação dos lados exatamente onde a água está chegando. Pode ser com um pincel, um lápis. Feito isso, você vai botar duas referências na sua marcação, e vai determinar um ponto qualquer nela. Com o ponto marcado na primeira marcação, você vai colocar uma das marcas na mangueira exatamente no ponto que você marcou. Do outro lado, você vai marcar a sua referência exatamente na altura em que a água, na mangueira e o risco da mangueira estão exatamente no mesmo ponto. Deu para entender? Eu fui claro? Isso vai garantir que os pontos da referência estejam na mesma altura. Então você vai pegar uma trena e medir a distância de um ponto de referência, o bloco cerâmico dos dois lados, e se for a mesma altura, significa que está no nível. Senão você precisa corrigir e deixar da forma correta no nível. E por fim, é claro que você não vai fazer isso o tempo todo para cada tijolo colocado. Com dois tijolos no mesmo nível, você vai pegar uma linha, pode ser um barbante, pode ser uma linha de nylon, e ligar esses dois pontos, com que dessa forma você tenha aí uma forma de se basear para deixar os blocos assentados na altura correta. A cada fiada que for sendo levantada, é necessário bater o nível e passar essa linha para garantir que tudo fique correto e nivelado. Feito isso, também tem mais um parâmetro que precisa ser conferido ainda na marcação. Você já viu um ambiente em que a última cerâmica, aquela que fica próxima à parede, começa com uma medida e no final ela vai ficando cada vez mais fina. Fica um design meio esquisito, para não falar que ficou feio, né? E isso acontece várias vezes, porque a alvenaria foi feita fora do esquadro. Então fica mais ou menos desse jeito que você vai ver na imagem, chega de uma dor, quem tem toque vai para a loucura, mas é mais ou menos de uma forma de como não fazer. Então quando for feita a marcação de duas paredes, sempre tem que conferir o esquadro. É extremamente importante. E como é que confere o esquadro, Igor? A ideia por trás do esquadro é garantir que tem um ângulo de 90 graus entre as duas paredes. E nós conferimos isso pelo tão conhecido Teorema de Pitágoras. E não, não vamos começar a realizar o Teorema de Pitágoras aí no meio da obra, se você chamar o seu operário para fazer x2 mais y2 é igual a raiva... Enfim, você não vai fazer isso, claro que não. O operário não tem a obrigação de saber essas fórmulas. O segredo aqui é usar um triângulo, um triângulo de 3, 4, 5. Então o que o operário vai fazer é medir uma parede 4 metros e marcar, medindo a partir do encontro das duas. A outra parede ele vai medir 3 metros e marcar. Feito isso, ele vai medir a distância entre os dois pontos. Se for 5, está correto. Se não for 5, a alvinaria está fora do esquadro. Por quê? Porque 3 ao quadrado é 9. 4 ao quadrado é 16, 16 mais 9 é 25, raiz 25 é 5. Então tem que ser o valor da hipotenusa. Por isso que você vai dar 3 para um lado, 4 para o outro e aqui tem que dar 5. Show? O próximo parâmetro é o prumo. Quando a alvinaria vai sendo erguida, tem uma grande probabilidade dela ficar inclinada. Para evitar que isso aconteça, usamos uma ferramenta chamada prumo de face. Essa que você está vendo na tela. O prumo vai ser encostado na parede e a sua parte superior e a parte superior deve ficar faciando a parede. Ou seja, nem encostado na parede, nem muito distante. Se ela estiver faciando a alvinaria, é porque ela está fora do prumo. Ou seja, a parede está bem inclinada. Quando a alvinaria fica fora do prumo, o pessoal coloca um reboco um pouco mais grosso. E essa correção do reboco, fazendo para que crie o eixo correto, vai gerar um prejuízo de material. Então, com um pouco de zelo para realizar o prumo, você já consegue ter uma economia aí. Então, se o engenheiro está acompanhando a obra, ele tem um papel fundamental de reduzir custos. Então, ele não pode deixar detalhes como esse passar desapercebido. Fechado? E por fim, por último aqui, o último detalhe que você deve estar atento é a amarração. E basicamente, a amarração é o que mantém as duas paredes unidas. Então, para fazer a amarração, você deve iniciar as fiadas do bloco cerâmico em sentidos alternados. Desse jeito aí da imagem que a gente vai colocar para você. E além disso, em casos também, são feitas uma cinta de amarração. Uma cinta de concreto por cima da alvinaria, que vai manter aí tudo unido. Beleza? Então, basicamente é isso. Se você gostou do vídeo, eu quero que você clique em gostei, se você aprendeu. Se inscreve no canal para ter mais conteúdo sobre isso. E eu te vejo no próximo vídeo do Nova Civil. Até mais!